Ceremonia e inauguração Salão Arquidiocese Dili, Halao e a segunda semana, E a Diocese Metropolitana Dili. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, Diocese Dili, Decidi, Hodehari, Fatin, Refere, Tamba Fatin, Nesse, Facilita, Serviço Arquidiocese Nian, E a Futuro. A Rit, Ita Inaugura, Ita For, Ita Inaugura, O Mãe Dane, Tama Sama Cari, O Mãe Dane, E primeiro, Grava-se para o nosso encontro, A Mãe, porque o Sousa está na Fatin, Néugura, Atuvelha Halibur, Assembleia, Adia, Padre, Madre, Sira, Atuvelha Halibur, Pelo menos, Como é a Fatin, O Torun, O Clor, Depois da Hadia, Agora sai Fatin, Néugura, Depois, E segundo, Andá, Nene, Néugura, Néugura, Departamento Souto, Diocese, Nenaugura, Néugura, Eu sou uma nova escola, eu sou uma boa família, mas que eu sou um é outro querido. Eu sou uma boa família e minha família. E eu sou uma família, você não é um grande amor, e eu vou falar com a família que eu sou, você não se amar com a família, eu não vou falar com a família. Eu sou uma família, você não sabe, é um grande amor. E aí Obrigado. Jainya Fernandes, Jaime dos Santos, GMN